Está aqui com o policial Gomes Silva. Gomes Silva, vamos falar um pouco sobre essa ocorrência agora à noite. Nós tomamos conhecimento, por volta das 15 horas, de que um indivíduo identificado como Ricardo Pereira de Araújo havia tentado contra a vida de Denival Feitosa de Souza. Nós nos deslocamos às duas viaturas do Rondos Cabu e do Policiamento Geral e, quando chegamos ao local do fato ocorrido, constatamos a veracidade do que havia ocorrido, onde Ricardo havia ido até a residência da vítima e, de lá, abordando a vítima, parou a motocicleta e sacou de uma arma calibre .38 e mencionou sobre a atitude de acertar as contas e matá-lo e sacou da arma, efetuando o disparo, sendo que, felizmente, a arma não disparou. De contínuo, quando não houve o ato do disparo, a vítima se levantou no intuito até mesmo de correr ou se defender e o acusado empreendeu fuga, soltando a arma no local, bem como a motocicleta utilizada na tentativa de homicídio. Nós saímos em diligência, depois de muitas rotas percorridas para descobrir onde o acusado se encontrava, nós conseguimos efetuar a prisão do mesmo que estava na sua residência, inclusive reagiu à prisão e se evadiu do local, mas nós conseguimos conter a situação e encaminhá-lo aqui para a delegacia. Ele foi apresentado à doutora Anamel e foi dado à prisão e está sendo autuado no momento pela prática de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de uso permitido.